Negra Fulô Essa negra Fulô Essa negra Fulô 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 Era falada assim Vem me ajudar o Fulô Vem abanar o meu corpo Que eu estou suada Fulô Vem coçar minha coceira Vem catar meu caponé Vem balançar minha rede Vem me contar uma história Que eu estou com sono Fulô Essa negra Fulô Essa negra Fulô E a negra Fulô E a negra Fulô E a negra Fulô 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 Essa negra Fulô E a negra Fulô E a negra Fulô Cadê, cadê teu senhor, que nosso senhor me mandou Foi você que roubou, foi você negra pulou Foi você que roubou, foi você negra pulou Foi você que roubou, essa negra pulou Essa negra pulou, foi você que roubou Cadê, cadê teu senhor, que nosso senhor me mandou Foi você que roubou, foi você que roubou Foi você que roubou, foi você que roubou Foi você que roubou, foi você que roubou Foi você que roubou Legenda Adriana Zanotto